Estamos aqui na manhã de hoje no parque... Não é o nome do parque, gente? Parque da Cidade, beleza, vai, de novo. Estamos aqui na manhã de hoje no Parque da Cidade para falar um pouco mais... Ficou enrolado, né? De novo, de novo. Repetição é uma coisa que cansa, não é? Ou melhor, entra em fadiga. E é sobre repetição que trata o Papo Saúde de hoje. LER, lesão por esforço repetitivo. LER, esse é o termo usado para definir alguns tipos de lesões que você... Ou muita gente que você conhece pode ter. Sabe aquela coisa que você faz várias vezes e de tanto fazer acaba se machucando? Essa é a tal LER. Você já teve LER ou conhece alguém que já teve? Já tive LER. Pessoa próxima da nossa família, trabalhando no banco e teve que ser afastada durante 5 ou 6 anos. Recentemente, devido à necessidade do homem ter trabalhos que exigem a repetição, vem ganhando uma proporção muito grande e que pode ser uma doença crônica, que inclusive pode levar à incapacidade do indivíduo. Eu conheço uma amiga que já teve. Fala da digitação, entendeu? O que ela faz com frequência. Ela começou a sentir umas dores sem poder estar movimentando os dedos direito. Toda vez que movimentava, doía. É importante que pacientes que tenham LER, que, por exemplo, trabalhem com computador, que eles parem durante 20 minutos para alongar a musculatura que está sendo solicitada e que será uma eventual causa de LER. Todo mundo já deve estar esperto. E eu vou ficando por aqui, alongando para não ter essa LER. Agora o que eu não vou deixar de repetir para você é que saúde é coisa séria. Hashtag fica a dica. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é Papo Saúde.